Desde o meu nascimento, me mostra, com sua racionalidade de sempre, outros valores para eu subir no pódio da vida. Me compreende, me respeita, me ensina a ser uma pessoa mais justa, a ter mais autonomia e que todos somos iguais. E faz isso com a excelência de um grande atleta. E assim, vou superando todos os desafios. Medalha de ouro para você, meu pai, meu campeão da vida. Para mim é um dos melhores conselhos, a minha base de apoio. Isso para mim é um motivo fundamental que ele vale ouro. O avô, além de ser avô ainda é pai, eu acho que tem um peso muito maior e aí ele fica certamente no pódio no primeiro lugar. Por isso que é medalha de ouro. Ele nos nutriu com muito amor, sempre encheu os nossos tanques mesmo de cuidado, de carinho. Então, ele realmente é um pai que vale ouro e eu sou muito grata a Deus por tê-lo na minha vida. Meu pai é medalha de ouro e é um campeão porque tudo que eu sei sobre amor e sobre resiliência eu aprendi com ele. Aprendi a olhar para as pessoas de uma forma mais humana, ter empatia, sempre me colocar no lugar do outro. Com certeza eu aprendi com ele. É totalmente novo e principalmente você começa a dar valor a pequenas coisas. Um sorriso, uma olhada. Porque você vê aquele ser tão dependente e que é uma parte sua. E você sente vontade de dar o mundo todo para ele. E você sente aquela necessidade de acompanhar toda a evolução dele. Por exemplo, eu mudei meus hábitos, eu comecei a praticar esporte. Acho que a última vez que eu andei de bicicleta eu tinha, sei lá, 12 anos. E eu voltei a fazer tudo isso porque quando ele começar eu quero acompanhar. Porque se tem. E aí O dia.